Agora a gente vai ver se tem algum alerta, né? Como é que vai ser a semana de aquário. Vamos lá. Virei. É. Tem alerta. Tem alerta aqui para aquarianos e aquarianas. O alerta é espiritual, tá gente? O alerta é espiritual. De repente você pode estar se sentindo cansado. De repente você pode estar acordando às três horas da manhã, toda noite. E não sabe por que está acordando nesse horário. Se acordar nesse horário, faça uma oração. De repente você está sonhando com gente que nunca viu. Isso se chama clonagem astral. E é um processo bem complicado. E é interessante que você faça alguma limpeza, seja lá qual for. Tome os banhos. A gente sempre coloca os decretos aqui, os banhos. Use o decreto. Faça os banhos. Busque ajuda. A sensação de estar sugando, de estar com a energia sugada. Se você está passando por isso, nesse momento, busque ajuda. Porque não está legal. A energia não está boa e isso pode prejudicar a sua saúde. Baixa a sua imunidade, aí vem gripe, vem covid, vem tudo que não presta. Começa a manifestar no físico. Por que eu estou falando da saúde primeiro? Porque as outras duas casas estão ótimas. São momentos muito bons que você precisa aproveitar. Se você tiver dodói, não vai dar. Então aproveitar o que? A chegada de um novo amor. De repente a tranquilidade de uma viagem com o parceiro e a parceira que você está. Você se tranquilizar com a sua família. Tudo isso. Parceria, negócios, sociedade. Coisa boa vindo a caminho. Cursos. Muita coisa legal que pode acontecer com os arianos e arianas. E se você não tiver legal, você não vai aproveitar absolutamente nada. Então cuida primeiro, tá? Eu peço aqui a ajuda dos mentores nesse momento. Que é o penúltimo signo do zodíaco. É o Salmo 73. Salmo 73. Anota aí, tá gente? E esse aqui você faz por cinco dias. Tá bom? Pra ajudar nessa situação. Salmo 73 para os aquarianos, então. Que é essa cartinha aí que saiu no meio. Diferente das outras que fala de cura. É, não é essa aqui. Essa aí é... Essa não era legal, né? Ela é complicadinha. Espero que ela fique bem longe dos piscianos agora. Vamos ver.